E aí, e aí, boa noite pessoal, tudo bem? Tem algumas pessoas que eu queria agradecer, é rapidinho que eu vou falar. Então esse filme começou a ser feito em 2011, é um filme sobre a história minha com essa galera que eu vivo na Rua J, um filme autobiográfico, um documentário, tem cenas de mais de 15, 20 anos. É um documentário sobre amizades, sobre amor ao cinema, sobre como a gente nasceu do cinema trash, do filme de sangueira, do improviso, das tardes ociosas, do centro de moleque, e a nossa alma está impregnada nessa história. Então eu quero agradecer primeiro aos camaradas, os vatos loucos, os moradores da Rua J, que são os protagonistas do filme. Eu queria agradecer também a produção do festival, pessoal, Mariana Viega, Simone Spindola, que deram uma força no momento da inscrição, a gente teve um probleminha com o DCB, mas tudo se resolveu. Agradecer ao pessoal da produção, da projeção também, que deram uma força hoje. Todos os problemas, o pessoal foi muito solícito e tal. Quero agradecer ao Tiago Esmeraldo, que deu uma ajuda crucial, ao Elano Stuck, que a gente está aqui também, que deu uma força. A bunda do Alide, que não sei se eles estão aí, se tiverem vindo para cá também. Ao Rodrigo, que está aí, cineasta de carreira com a gente. Ao Felipe Cotigi, que ajudou na montagem. E é isso, vocês querem falar comigo? Obrigado. Obrigado. Valeu. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro tem padrocínio da Petrobras, BNDES, BRB e TerraCAP.